Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Boa tarde a todos. Vídeo complicado, né, pro torcedor botafoguense, né, que tinha o tal de Marcinho lateral dentro aí do ambiente do Botafogo. Aí comentou aquela situação toda de atropelar o casal e responder em processo, tá, essas coisas todas de justiça. E o Atlético Paranaense contratou Marcinho. Eu vou te falar, eu não entendo, cara, não entendo o futebol brasileiro como que funciona, não entendo a lei como funciona, não entendo. Eu fico imaginando as famílias, né, das vítimas, família da vítima, fazendo o Marcinho fazendo gol e rindo, comemorando. Estou falando que eu não posso trabalhar, mas esse tipo de trabalho, nesse momento, não sei se é apto. Não sei mesmo, de coração. Eu estou aqui, não tem roteiro, não tem nada, galera. Eu vim aqui só pra desabafar com vocês, que é algo que me deixa bem entristecido. Porque um acidente de carro acontece, né, mas foram vários fatores de erros, né. E a lei? Vai ser julgado quando? Se ele está em contrato, quando isso daí vai ser julgado? Vai fazer pena de aquelas penas comunitárias? Impressionante, não entendi o atlete paranaense, como eu falo atlete paranaense, eu falo esses dirigentes. Porque às vezes o clube não tem culpa nenhuma. Quem comanda é que nem aqui no Botafogo. Quem comanda são os dirigentes. Se o dirigente quiser fazer várias atrocidades, vão fazer. Agora, o dirigente do atlete paranaense, não entendi. Ainda botaram um vídeo lá, como se fosse a maior contratação do atlete paranaense. Seria indicação do Paulo Tuori? Labalou com ele aqui? Não dá pra entender. E você, torcedor do Atlético Paranaense, deveria protestar. Porque foi recente. Se ele tivesse cumprido a pena, se ele tivesse já sido julgado, talvez eu entenderia melhor. Mas o que vem acontecendo no futebol brasileiro, tem coisas que eu não... Vou ser sincero pra vocês. A maioria das vezes eu só assisto o jogo do Botafogo por profissional. Porque o futebol brasileiro, pra mim, não tem mais credibilidade. Se eu não ser sincero pra vocês, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o Campeonato Carioca, não tem mais credibilidade. Tudo acontece no Brasil e nada é falado. Então, é muito triste, né? Tô muito triste com essa notícia. Coisa que realmente a gente não entende. Na lei. Eu não entendo nada de lei. Mas, tinha que trazer isso daqui pra vocês. Pra vocês também, porque a minha opinião não é a dona da razão. Então, eu queria saber vocês aí nos comentários. E é muito triste. É um dia muito triste pra mim, como torcedor de futebol, como torcedor do Botafogo, como torcedor do Valécio Paranaense, que tá lá recebendo o Marcinho. Não entendi nada. Mas, temos que seguir a vida. É triste, né? Porque a gente se põe no lugar das outras pessoas, a gente se põe no lugar das famílias, na família que teve essa situação toda. Triste demais. Mas, é isso. 5 horas a gente vai estar no pré-jogo aqui. Então, se inscreva aí no canal. Valeu. E até o próximo vídeo. Abraço.